Oi povo, bom dia. Não fala, fala não com a internet, né? Tem julgador e um plantão, mas você já tá cansado de saber que eu nunca ligo o que vocês falam, mas... Pensam sobre mim, porque acredito, eu não ligo, não ligo. Eu sempre falei pra vocês aqui, repito, gente, eu não tenho pai, não tenho mãe-viva, eu sou meu próprio pai e minha própria mãe. Eu não vou deixar ninguém me pisar, me humilhar, me chacotear. Ainda mais por eu ser famoso, né? E eu ficar com medo de câmara, de holofote e não vou me defender. Eu irei me defender em qualquer situação na rua. O que aconteceu hoje, eu tava bebendo entre amigos, grupo de amigos, entre aspas, que eu achava que são meus amigos, né? Tem um deles que quando tá bebendo se exalta demais, assim também como eu. Isso é normal, todo mundo botou álcool na cabeça, as coisas mudam de patamar, né? Vem até com o diferente, quem não? Acho que tudo começou a partir de uma brincadeira e dessa brincadeira virou coisa séria, né? Eu não entendo, não me lembro direito. Eu tava em uma discussão generalizada com as pessoas, com os dois irmãos, né? Dois irmãos aqui da cidade, que porventura, admiro muito. Não vou criticá-los. E aconteceu o que aconteceu. Eu agredi eles, eles me agrediram, né? No meio tava um parente deles, que é de menor, que é esse Bolinha, que vocês tão falando aí. E esse Bolinha pegou o telefone e tava gravando tudo. Esse povo aqui dessa cidade é assim, da minha cidade. Tem muita gente que me odeia simplesmente por eu ser pobre, negro, gay e vencer na vida. Porque eles acham que vencer na vida é morar em uma casa com piscina. Pois eu acho que não. Vencer na vida é chegar em tudo, qualquer lugar do mundo e ser amado, reconhecido, aplaudido. Pelo lindo trabalho que eu faço na internet. Ninguém é perfeito, não é eu que você sei. Se vocês querem coisas perfeitas, não é aqui que você vai encontrar. Eu não sou perfeito, só Deus. E aí, no meio dia, toda a confusão, depois de eu já ter já... Tá todo machucado, ainda tava meio tonto, que eu tinha acabado de acordar de um desmaio. Eu vi esse Bolinha com o celular gravando. Eu pulei em cima dele pra tomar o telefone pra gravar. No impulso que eu fui, meio tonto ainda, alguém disse que minha mão agarrou nele. Não fui agredir, eu fui tomar o telefone. Se vocês verem no vídeo, ele tá gravando. E eu tô indo pegar o telefone. Mas aí, pra me prejudicar, eles falam que eu fui batendo o menino. E se eu fosse bater, que porventura fosse de menor. Mas ele também não me bateu. Quando eu tava sentado, que eu tinha acabado de acordar de um desmaio, com a cabeça muito sangrando. Ele veio por trás e me agrediu também. Olha esse áudio aqui que o amigo mandou pra mim agora. Graças a Deus, meu, graças a Deus. E na hora que tu caiu lá de manhã, tu ainda pegou, tu botou o tanto do lá. Aí Daniel chamou o Thiago do Buca pra te levar no hospital. Aí fui. Aí mãe, ele me tirou o muro por detrás. Bem na tua cabeça, pô, cara. Eu fui defender o muro. A mãe desse cidadão que diz, a mãe do bolinho, né? Que eu também não tenho nada contra. É uma pessoa muito bipolar. Diz que é minha amiga, mas na verdade não é. E todo mundo aqui em Gabriel já me falou isso. Essa nega-nego não é tua amiga. Não é, não é minha amiga. Existe uma coisa que é minha amiga, mas ela não é. Eu vou controlar o jovem aqui na cidade, que em nome de Jesus anda certo, a melhor e honra do Senhor. E ela tá atacada por mim. Ela e minha irmã. Mas eu tenho um pai em Deus. É difícil ter feito uma coisa não pra você. Tá com você. E vão ficar sem a sua. E aí, ela até o forno da polícia. Então ela tá pegando, pega tudo nessas coisas, pra cá não trazer o tempo. Pode ser o problema, mas é com Deus. Eu não ligo pra isso. Depois eu não vou ler. Negócio de site fofoca. Pode sair o que for. Pode postar o que for. Sabe quanto seguidor ganhei de onde pra cá? 50 mil. Ouvendo meu perfil, independente da confusão, e acho que profissionaliza um trabalho. Porque é raio humano, só não pode continuar no erro. Inclusive, essa mãe desse bolinha, que já cheguei a emprestar dinheiro a ela, empresto, ainda tá me devendo dinheiro. Ela também já me emprestou dinheiro. Então nós temos uma ligação muito incomum com a outra. Porque é de muito tempo, nossa relacionamento é verdade, né? Mas nós sempre liga, e a mídia sempre liga. Mas só que de um tempo pra cá, eu fui percebendo que ela de verdade não é, minha mãe. Porque ontem, quando eu tava no hospital lá, com a cabeça por cada pontinha, no sete pontos, lá dentro do hospital, é, não sei, acho que foi sete, sei lá, tava tão doida. Ela chegou, confio dela com a rainhãozinho, né? Nem comigo falou, nem preocupada ficou. Tipo assim, que amizade é essa? Eu vou lhe mostrar o áudio. Se uma pessoa dessa é sua, você vai dizer, é sua amiga, Juninho? Independente do que é que foi, Juninho, o que aconteceu, que confusão foi essa? Olha como é que tu tá, olha como é que bolinha tá. Você entendeu a lógica do negócio? Mas essas pessoas querem prejudicar a outra. E elas se acabam se esquecendo que elas acabam me ajudando a subir mais. Ficar mais reconhecido, né? Ganhar mais seguidor. Eu já tinha te dado. Porque emprestado, emprestado, dado é dado. Quando se eu tivesse, eu tava conversando com o Cláudio, eu tenho que pagar o dinheiro do Zé Biscoe, ele tá em campanha. Eu entendo. Eu peguei o dinheiro em minha mão aqui, do meu salário, eu peguei R$ 1.500,00. Água, luz, mandar dinheiro pra bolinha. Mas eu vou correr atrás do seu. Porque pra mim, emprestado, emprestado, dado é dado. É assim que o mau dinheiro lhe manda. Você vê onde ela faz assim, mandar dinheiro pra bolinha? Então é esse menino aí. Enfim, gente, foi isso que aconteceu. Confusão generalizada. Todo mundo saiu machucado. Todo mundo não, eu. Até desmaiar, desmaiei. Vocês viram aí no áudio. Tô aqui com a cabeça ponteada. Mas assim, eu tô em paz comigo mesmo. Porque cada coisa dessa que acontece é aprendizado. E eu venho evoluindo bastante. Entendeu? O pessoal dessa cidade aqui, não gravando todos, tem uns. Que tem ódio e inveja de mim. Mas eu não fui embora ainda porque eles vão ter que ver eu me exaltar aqui dentro. Deus tem um propósito comigo aqui dentro. Todo blogueiro de sua cidade, cidade pequena assim, acontece essas tramas moias. Eles fingem de amigo pra querer te destruir. Mas comigo, sei lá, sabe o quê? Como eu já falei. Eu não tenho medo de sair de fofoca. Se me bater na minha cara, eu também vou bater na cara. Se me xingar, eu também vou xingar. Eu sou ser humano assim como ele. Se me beliscou, dói. Te beliscar também dói. Eu tô errado? Então é isso que acontece. Foi isso que aconteceu. Beijos. Deus abençoe. Vamos pros conteúdos babados. Inclusive, gente, vou deixar um vídeo aqui que o próprio menino já tava gravando, né? E eles me bateram muito assim também. Muito mais por eu ser gay, viu? Por eu ser gay. Enfim. Porque cada um conta a sua versão. Conta a sua parte. Não tenho ódio de nenhum deles. Quero que Deus abençoe como vem me abençoando. Só é pessoas que eu não vou querer vínculo. E infelizmente vão ficar me aplaudindo sempre. Porque eu ainda vou chegar muito longe, muito além. Minha vida não é em torno disso aqui. Em janeiro eu volto a minha faculdade. Eu volto pra escola. Me formo. Um breve tô ali, ó. Minha novela. Em nome de Jesus. Não é só isso aqui, esse mundinho. Eu ainda tô aqui porque eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de estar em contato com pessoas. Humanas, periféricas, que precisam. Como eu já precisei. Diferente de muitos, né? Que não perde tempo pra ajudar e dar a mão a ninguém. É isso, gente. Deus abençoe. Olha o próximo vídeo aí, viu? Era bom que o site de fofoca postasse, né? Também as versões certas, né? Eu sempre falei aqui que eu nunca gostei de site de fofoca. Vocês veem que eu não sigo quase nenhum. Porque só contam mentiras, né? E graças a Deus que com as próprias mentiras que eles contam. Dá visibilidade pra pessoa. Porque eu ganhei 50 mil seguidores de ontem pra cá. Tô gostando. Começa compartilhando mais. Mas o que eu fico visto é que eles só contam mentiras. E a versão deles. Uma irmã do menino fez um vídeo. Que era Nibop. Uma blogueirinha de nada. Que não tem conteúdo. Não tem fama. Não tem talento nenhum. O talento é isso. Deve famar os outros na internet. E não vai chegar a lugar nenhum. Tá achando que é quem? Pra chegar tem que ter conteúdo. Corre no meu feed você. Que vai ver que eu sou um blogueiro nato e de conteúdo. Eles podem até tentar. Mas não me abalo. Eu sou como um monte de simão. Olha o próximo vídeo. Manda para o site de uma foto. E vamos para os conteúdos no feed. Em meio dia tem vídeo novo, galera. Tira esse negócio daí. Não dá não. Não dá. Vai doer. Doer não. Tá bom. Doer, cara. Vai doer. Não tá dando? Não. Tá não? Tira esse ponto. Muito. Tira esse ponto. 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 Tira esse ponto.